Aê, é o Natan, o bagulho vai ficar doido, porra DJ Natan, pega a E.K. Pedro Gudecene na voz, dá aquele jeito, oi Imagina risado de pente alongar Tá rasgando a blusa nova dela lá E as melhores do baile que é colado lá É um alvoroço vendo o pai chegar E quem não conhece pergunta quem é Esse favelado cheio de mulher Chefe da boca, empresário do crime Que toda anifeitinha da quebrada quer Vai, senta sensual em cima da pica Mostra que é profissional, incorpora a Anitta Vai, senta sensual em cima da pica Mostra que é profissional, incorpora a Anitta Vai, diz ela que rebola igual a Anitta E que é bandido que tá de peça na cita Quer se envolver com quem é o chefe da quadrilha Se iludiu pelo vulgo que tava escrito na camisa De número 10 com nome do Natan em cima E baixar confirmação, macetador de cheiro é guia Grita, 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 grita Que filha da puta, essa gostosa é uma delícia Que filha da puta, essa gostosa é uma delícia Puxa o seu cabelo e ainda pede que xinga Grita, 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 grita Que filha da puta, essa gostosa é uma delícia Que filha da puta, essa gostosa é uma delícia Que filha da puta, essa gostosa é uma delícia Aê, é o Natan Bagulho vai ficar doido, porra BHRK Inscreva-se